Pessoal, olha que questão interessante sobre a equação da reta, lá da geometria analítica. Se os pontos 2, menos 3, 4 e 3, e 5 e k sobre 2 estão em uma mesma reta, então k é igual a quanto? Bom, para a gente fazer isso, eu vou, em primeiro lugar, calcular a equação da reta que passa pelos dois primeiros pontos. Evidentemente, ela passa também pelo terceiro, mas eu preciso apenas de dois pontos para determinar a equação da reta. E aí eu consigo, depois, substituindo esses dois caras, o 5 e o k sobre 2, na equação que eu descobri, encontrar o k, beleza? Então, em primeiro lugar, eu vou chamar esse aqui de ponto 1 e esse aqui de ponto 2. Para calcular a equação da reta, eu começo com o nosso m, que é o coeficiente angular. Bom, o coeficiente angular tem uma formulinha. Eu pego y1 menos y2 e divido por x1 menos x2. Você pode escolher quem você quiser aqui, a ordem que você quiser, desde que você respeite os números. Então, se você colocou y1 como, por exemplo, menos 3, então o x1 tem que ser o 2, tá bom? E aí, claro, o y2 vai ser 3 e o x2 vai ser 4. Então, vamos adotar essa ordem que eu acabei de falar. Então, olha só, y1 é o y do primeiro ponto, é o menos 3. Então, vou colocar aqui, ó, menos 3. y2 é o y do segundo ponto, é 3, só que tem uma formulinha, então fica menos 3. bom, x1 é o x do primeiro ponto, 2, e aqui x2 é o x do segundo ponto, 4. Então, em cima eu fico com menos 6, não é zero, hein? Menos 3 menos 3 dá menos 6. Embaixo, 2 menos 4 dá menos 2. Cancela o menos com menos, fica 6 sobre 2, que é 3. Então, descobri o coeficiente angular da reta. Agora, vamos nos lembrar o que é a equação da reta. É simplesmente y menos y₀ igual a m vezes x menos x₀. Então, o que você faz aqui? Você substitui o m pelo 3, que eu acabei de achar, e escolhe qualquer um dos pontos para preencher aqui, y₀, x₀. Então, se eu escolher o ponto 1, eu tenho que colocar x₀ igual a 2, y₀ igual a menos 3. Se eu escolher o ponto 2, eu vou colocar x₀ igual a 4 e y₀ igual a 3. Vamos escolher aqui o ponto 1. Então, como é que fica a minha equação? y menos o y do ponto 1, que é menos 3, igual a m, que é o coeficiente angular, que eu já descobri que é 3, vezes x menos o x₀. x₀ é 2, porque é do ponto 1 que a gente está pegando. Então, menos 2. Bom, agora a gente vai ficar aqui com y menos com menos dá mais. Então, y mais 3 igual a distributiva 3x menos 6. Passa o 3 para lá, então a gente fica com y é igual a 3x menos 6 menos 3 dá menos 9. Então, eu descobri a equação da reta. Agora, se esse ponto faz parte da reta, então ele satisfaz aquela equação. Então, vamos escrever essa relação. No lugar de y, eu vou colocar k sobre 2 e no lugar de x, eu vou pôr 5. Então, olha só, k sobre 2 é meu y. Então, isso aqui é igual a y. Isso aqui é igual, pela equação da reta, 3 vezes que x, o 5. Certo? E eu não posso me esquecer do menos 9. Então, esquece esse cara aqui. Eu fico com k sobre 2 igual a 3 vezes 5 menos 9. Desse lado é 15 menos 9, que dá 6. Então, a equação ficou simplesmente k sobre 2 igual a 6. Para descobrir o k, o que eu faço? Eu passo 2 multiplicando 6. Então, isso aqui implica para a gente k igual a 2 vezes 6, 12. Descobri qual é o valor do k. Está na alternativa da questão. Gostou desse vídeo? Então, deixa o like e também se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo como esse. Está aparecendo também aqui para você a playlist de geometria analítica. Bons estudos!